Em menos de dois anos, o número de brasileiros passando fome disparou, saltando de 19 milhões para 33,100 mil pessoas, segundo a pesquisa Visejan, que é um inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. Ele foi divulgado nesta quarta-feira, dia 8. Esse número impressionante representa 15,5% da população brasileira que passa fome. No covil de Jair Bolsonaro, com a sua necropolítica e seu plano de desconstrução, o país está arrumando celeremente para a barbárie. O levantamento, que inexplicávelmente não foi manchete nos jornalões, foi encomendado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve seis entidades da sociedade civil. O levantamento foi realizado pelo Instituto Vox Populi entre novembro de 2021 e abril de 2022, com a visita a 19.745 domicílios de 577 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. Em 2020, quando foi realizada a primeira pesquisa desse tipo, foram encontradas 19 milhões de pessoas com fome no Brasil, 9,1% da população. Ainda, segundo a pesquisa, mais da metade, 58,7% da população brasileira, convive com algum tipo de insegurança alimentar, o que significa 125 milhões e 200 mil brasileiros com dificuldades. Aspas. São famílias que estão preocupadas com a possibilidade de não ter alimento no futuro ou que já passam fome. O problema aparece mais no campo, onde 60% dos domicílios relataram algum tipo de dificuldade, 18 deles com insegurança alimentar grave, fome, registra o site UOL. A pesquisa também aponta que as famílias negras e chefiadas por mulheres são as mais atingidas. 65% dos domicílios comandados por pessoas pretas e pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. 63% dos lares com responsáveis mulheres apresentam algum patamar de insegurança alimentar. Proporcionalmente, a preocupação com o acesso a alimentos atinge maiores parcelas da população no norte, 71,6%, e no nordeste, 68%. Em números absolutos, o nordeste registra mais pessoas com fome. São 12 milhões em situação de insegurança alimentar grave. Conforme explica o site, o nível de segurança alimentar é dividido em 4 graus. 1. Segurança alimentar. Ele alcança hoje 41,3% dos brasileiros. É quando a família tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais dessa pessoa. 2. Segurança alimentar leve. Atinge 28% da população. 28%. É quando uma família tem preocupação e incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, com a qualidade inadequada resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos. 3. Insegurança alimentar moderada. Atinge 15,2% da população brasileira. É quando há redução quantitativa de alimentos entre adultos e uma ruptura nos padrões de alimentação. 4. Insegurança alimentar grave. Atinge 15,5% dos brasileiros. É quando há uma redução qualitativa de alimentos entre crianças e uma ruptura no padrão de alimentação resultante da falta de alimentos. Fome. Segundo a pesquisadora Ana Maria Segal, uma das envolvidas na pesquisa, os pesquisadores ficaram indignados, revoltados com esse resultado. Isso nos dá uma indignação muito grande. E o que mais chama a atenção é a velocidade da fome, considerando o intervalo entre um levantamento e outro, disse ela. Ela afirma que a parte mais dolorosa da pesquisa foi ver como a fome atinge mais as casas onde há 3 ou mais pessoas com menos de 18 anos. 1 em cada 4 desses domicílios. 25% a fome. Quanto menor a faixa etária da fome, mais repercussões ela vai causar, mais prejuízos a longo prazo. Nós estamos falando de crianças que vão levar essas sequelas para o resto da vida, afirma a pesquisadora. A amostragem também indicou que entre quem tem fome, 15,9% e 15,9 milhões resolveram adotar estratégias consideradas vergonhosas para adquirir comida. São aquelas imagens que vemos em reportagens de pessoas atrás de caminhão de osso buscando alimentos em lixo, explica Ana Maria Segal. Para Francisco Afonso, que é integrante da ONG Ação da Cidadania, esse desastre tem como principal responsável o desgoverno de Jair Bolsonaro, que tem desmontado todas as políticas públicas de combate à fome, inclusive com a destruição de estoques reguladores de alimentos. Aspas. Houve uma ação para privilegiar o agronegócio exportador em detrimento da agricultura familiar. Todas as políticas públicas foram melhores para o agronegócio, com menos apoio e redução na produção de alimentos. Só o feijão nos últimos anos perdeu 70% de sua área. Ele também cita o desmatamento e o desmantelamento de políticas públicas como o Programa de Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar como responsáveis por esse vertiginoso, acelerado aumento da fome no Brasil. É uma crueldade o que está sendo feito com o povo brasileiro. O Bolsonaro é de fato um criminoso, um genocida.